Sua mãe chegou aqui no domingo? Minha mãe chegou no domingo, muito mal, já vinha transferida do PA, do PH, pra cá, do BH. Chegando aqui, a situação dela não era muito boa. E eu dizia sempre ao médico, minha mãe reclamava muito com falta de ar, muita falta de ar, ela reclamava. E aqui não estava tendo recurso de oxigênio para minha mãe. Então, e ela vinha ficando fraca, enfraquecendo, e eles não faziam nada. E eu sempre em cima, sempre em cima. E eles só me respondiam assim, não tem aparelho, não tem aparelho. Não tinha UTI, eles não se importavam, não se importou em momento algum, não mostrou o interesse de procurar uma UTI pra ela. O médico chegou pra mim e falou, vá atrás da UTI, senão sua mãe não aguenta até o fim do dia. Eu disse, mas quem tem a obrigação de procurar UTI não sou eu, é o hospital. Aí saí, procurei o hospital pra minha mãe, o UTI. Quando não deu tempo, ela veio a óbito antes dela ser transferida pra UTI. Tudo por falta de negligência desse hospital. Gente, minha mãe morreu na terça, amanhã pode ser a sua, a de vocês. Então, eu quero que vocês venham também se ajudar, venham fazer um protesto aqui de frente do hospital, porque tá imoral. Há duas semanas atrás morreu uma senhora no corredor desse hospital por falta de oxigênio. Eu não vou deixar impunho. O que eu puder fazer pra minha mãe, pra me botar na justiça, eu vou processar o hospital. Não vai ficar assim, eu vou lutar com toda a garra, com toda a força que eu tenho pra me processar. E o que eu puder fazer, eu vou fazer por ela. Ela não tá mais aqui não, mas ela deixou uma filha guerreira, que vai lutar até a fim da vida, pra me processar, eu quero assistência pra todos que estão aqui dentro, muitos aqui, todo dia. Agora mesmo eu tava lá dentro, entrou uma senhora chorando, porque faleceu um parente dela também. Então, vamos correr, vamos batalhar, vamos atrás, porque eu não vou deixar impunho. A vida da minha mãe era preciosa pra mim, era tudo que eu tinha. Minha mãe era nova, tinha 55 anos, muito alegre, extroversiva. E eles não fizeram, tá aqui uns exames aqui, ó, das coisas que ela precisava aí dentro desse hospital e ninguém ligava, ninguém, ninguém não tava nem aí. Eu quero justiça, eu quero. Não diz que o prefeito daqui não é tão bom, cadê ele? Na área da saúde, na área da segurança, onde é que ele tá nesse momento? Eu quero justiça e vou fazer, eu vou fazer justiça.